Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja A Pesca Milagrosa e o Ministério Apostólico Domingo Quinta semana depois de Pentecostes Não temas, já desde agora serás pescador de homens Evangelho, segundo São Lucas, 5,10 Sumário Sob a figura da pesca milagrosa, é representada a pregação do Evangelho, pela qual o Senhor converte e santifica as almas por ele remidas Os pescadores, porém, não são somente os pregadores, senão também todos os bons cristãos, que de qualquer modo se aplicam à salvação das almas Seja, portanto, qual for o nosso estado, podemos exercer o ministério apostólico, ao menos pela oração e pelo bom exemplo Roguemos sobretudo ao Senhor que envia a sua igreja operários zelosos, mito operários e imercentuam 1. Refere São Lucas que, estando Jesus nas margens do lago de Genezaré e vendo que as turbas vinham em tropeus sobre ele, entrou na barca de Simão, rogou-lhe que afastasse um pouco da terra e começou a pregar de dentro da barca. Tanto que cessou de falar, ordenou a Simão que se fizesse ao largo e deitasse as redes para a pesca. Mestre, respondeu-lhe Simão, trabalhando toda noite nenhuma coisa apanhamos, porém sobre a tua palavra deitarei a rede. E tendo feito isto, apanhara tão grande quantidade de peixes que encheram duas barcas. E São Pedro, vendo isto, lançou-se aos pés do Redentor dizendo, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus disse, não temas, já desde agora serás pescador de homens. Exoquiam homines eris capiens. Explica Santo Ambrósio, e está mesmo claro no Evangelho, que sob a figura das redes e da pesca milagrosa são representadas as palavras da verdade, que são, por assim dizer, a textura das pregações evangélicas. Os pescadores são todos os pregadores e especialmente os missionários de que o Senhor se serve para a conversão de populações inteiras e santificação de milhares de almas. Meu irmão, se tu também és um desses instrumentos escolhidos para promover a glória divina, dá graças ao Senhor, e endeitando as tuas redes, imita São Pedro, reconhece a própria incapacidade e confia no auxílio de Deus. Vê! Diz o mesmo Santo Ambrósio, quanto é vã e infrutuosa a confiança temerária nas próprias forças e quão eficaz é, ao contrário, a humildade. Os que primeiro tinham trabalhado em vão, depois, sobre a palavra de Jesus Cristo, encheram suas redes de peixes. Se o Senhor não te chamou ao ministério apostólico, aproveita-te ao menos da palavra de Deus pregada pelos sacerdotes, estima e reverencia a sua alta dignidade e pede a Jesus Cristo queira aumentar em sua Igreja o número dos ministros zelosos, mitatio perarios imersensum, Evangelho, segundo São Mateus, 9,38. Segundo, posto que os pescadores de almas sejam principalmente os pregadores e os missionários, não o são, porém, estes só. São-no igualmente todos os bons cristãos, que de qualquer modo promovem o bem espiritual do próximo. Seja qual for o teu estado, podes fazer-te pescador de almas. Podes sê-lo, ajudando teus irmãos com exortações, com conselhos, com o bom exemplo e mais ainda com a oração feita por eles. Quem trata com os próprios pecadores sôbre a sua conversão, trabalha às vezes em vão, mas quem trata da conversão dos pecadores com Deus, alcança sempre, contanto que o faça assim como se deve. Ó quantas almas se convertem, não tanto pela pregação dos sacerdotes, como pelas orações dos justos! Figura-te, pois, que Jesus Cristo te diz o que disse a São Pedro, faze-te ao largo e deita as tuas redes para a pesca. Ó Salvador do mundo, ó Cordeiro divino, vós que à força de dores perdestes a vida sôbre a cruz para a salvação de todos os homens, por piedade, tende compaixão de nós, e socorre-nos no meio de tantos perigos de perdição eterna. Ó Céus! De todos os que professam a verdadeira fé, quantos estão vivendo como se não cressem, como se não tivessem de morrer um dia e de dar contas de toda a vida perante o tribunal divino. Mas vós, ó Jesus, que sabeis tirar o bem do mal, mostrai o vosso poder, não nos castigando conforme merecemos, mas subjugando as nossas vontades rebeldes. Aumentai o zelo dos vossos ministros, mandai-lhes, como outrora a São Pedro, que deitem em toda a parte a rede da palavra divina, e, abençoando-lhes o trabalho, fazei com que tenham uma pesca milagrosa de almas, resgatadas pelo vosso preciosíssimo sangue. Concedei-nos, ó Senhor, que os sucessos do mundo por vossa ordem corram para nós em paz e que a vossa Igreja se alegre com a tranqüila devoção de seus filhos. Fazei-o pelos méritos da vossa paixão, e pelo amor da vossa querida Mãe, Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. 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 Obrigado.